Muito boa tarde a todos. Gostaria de ver um joinha aí de vocês, se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Tem alguém conseguindo dar joinha no chat aí, dar um ok no chat? Aê, muito bom. Obrigado, obrigado pelo aceno. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro, onde a gente vai falar sobre como os squads, como o modelo de squad, como a agilidade pode transformar os negócios. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Almir, eu trabalho na CTC, eu estou aqui com uma das missões especiais junto com todo o time para transformar a CTC e as operações dos nossos clientes. Eu tenho também a honra de apresentar para vocês, é um orgulho de estar aqui conversando com o nosso, não apenas convidado especial, mas nosso cliente e colega Ricardo Turato. Passo aqui a palavra para o Ricardo para ele se apresentar. Olá, Ricardo, boa tarde. Obrigado aqui por estar aqui fazendo companhia para todos. Boa tarde, Almir, boa tarde, pessoal. Bom, que nem o Almir comentou, né, a gente é um cliente da ConnectCom, né, além de parceiro realmente nessas inovações de ágio, mas entre outras frentes também. Meu nome é Ricardo, eu trabalho na Cuface, uma seguradora de crédito francesa, tá, aqui no Brasil, então, sou gerente de tecnologia da Cuface do Brasil e, além disso, também sou responsável pela parte de desenvolvimento, projeto de softwares para a América Latina, tá. E a gente conta aí com o ConnectCom, realmente, como um dos grandes parceiros que a gente tem para os desafios, né, que a gente tem no dia a dia de automação, de processo e desenvolvimento de software de forma geral, tá. Obrigado, Turato. Mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando contigo. Para todo mundo aqui, é um evento, quem tem o pessoal conectado aí, ouvindo, tipo, um podcast aí, o pessoal desenvolvendo, obrigado aí pela presença. O pessoal não tira a mão da produção nem para ouvir um recado, uma conversa que a gente vai ter aqui. Obrigado pela presença, pessoal. É muito importante poder contar com vocês. E para todo mundo aí é um evento, para mim e para o Turato é uma reunião de trabalho, né, Turato? Esse assunto está na nossa mesa, a gente já vem falando sobre isso já faz um tempo, no final o Turato vai nos contar aí sobre o encontro que a gente teve, que vem com o objetivo de acelerar justamente esse assunto, mas eu vou deixar para o final para ele contar para a gente. Então, me acompanha, nos acompanha até o final, para vocês saberem aí, a partir do ponto de vista do Turato, do que eu estou falando. E esse assunto está na nossa mesa, então, é muito difícil hoje a gente conciliar as agendas, né, é uma das dificuldades principais é a gestão do tempo e conciliar a agenda. Então, inteligentemente, o Turato nos propôs e a gente aceitou, falou, vamos já fazer a nossa reunião, já faz o webinar já de uma vez, a gente aproveita o nosso tempo. Então, vocês estão assistindo, mas para a gente aqui é uma reunião de trabalho, né, Turato? Vamos lá, vamos falar disso, né? Poxa, o título que a gente impulsionou aí nos últimos dias, como squads podem transformar os seus negócios, né? É um assunto que a gente já escuta há muito tempo, mesmo antes de se chamar a squad, né? Mas por que a gente quer transformar o negócio, né? Por que precisa, né? Por que a gente precisa de um time para fazer isso? Por que a gente precisa mudar um modelo para fazer isso? A gente, além de ouvir isso há muito tempo, a gente também vem se questionando dos porquês essas coisas precisam ser feitas, né? E aí, ocorre um questionamento de perguntar por quê, né? Por que a gente está fazendo isso? Então, por que a Coface tem interesse nisso? Por que a corporação e a área onde você trabalha, Turato, e agora já entrando na nossa reunião, por que vocês têm interesse nisso? Qual que é o propósito? Vocês têm desafios hoje na mesa que precisam disso? Vocês estão olhando para isso? Como que é isso para vocês? Eu acho que é bem interessante, Amir, porque, assim, a gente já vem com o gerenciamento de projeto, né? Há um tempo, claro, né? A gente usava muito o modelo de cascata, né? Antigamente. Mas a gente percebeu que agora a complexidade está cada vez maior, né? E a gente precisa entregar mais rápido. Então, os nossos clientes aqui, os usuários, os demais departamentos, né? Que a gente chama de área de negócio, de forma geral, eles cobram cada vez mais entregas mais rápidas, mais bem feitas, mais assertivas, né? Mais corretas também. E eu acho que a movimentação desse modelo de cascata para o modelo mais ágil, ela vem justamente para trazer essa agilidade. A gente hoje, a complexidade é grande, como eu comentei, né? Aqui na Coface, a gente tem sete países, né? Onde tem um escritório. E esses sete países, eles demandam muita coisa, né? Eles acabam demandando para a minha equipe. E a gente viu que realmente ia ficar muito complicado se a gente não movimentasse essa gestão desses projetos para o ágil, né? Se a gente fosse tratar a cascata cada um desses projetos, né? Com cada um dos países, ia demandar uma equipe muito maior, às vezes. Muito mais tempo. E talvez a gente não tivesse uma flexibilidade para saber se a gente está caminhando no caminho certo. Acho que o ágil, ele traz alguns benefícios, dentre eles, nesses pontos que eu comentei. Nas entregas rápidas e, realmente, a flexibilidade, né? De poder mudar do caminho, né? Saber o norte, óbvio. O objetivo tem que estar bem traçado. Mas ter também essa flexibilidade e, a qualquer momento, mudar a direção, se for necessário. Eu acho que é interessante, Almir, também, se puder destacar outros pontos, né? Do ponto de vista de agilista. E também, considerando a última reunião que a gente teve aí na própria ConnectCon, a gente tem a oportunidade de trazer outros pontos, além desses que eu comentei aqui. Achei interessante, se você puder reforçar um pouquinho, quais as outras vantagens, né? Da implantação de um squad, ágil, principalmente. Com certeza, Torato. Concordo com você, cara. É muito legal perceber que existem vários níveis, né? E a gente está ali na área de TI da Coface como parceiros, né? Como parceiros nessa operação. Parceiros do negócio, atendendo as áreas de negócio. Como você falou, são várias áreas. E essas áreas estão atendendo os consumidores, né? Que tem ali relações B2B, que chegam até os consumidores B2C, onde estão absorvendo e consumindo o valor entregue pela Coface. Essa cadeia de valor que a gente precisa enxergar, né? É muito legal isso. E existe muito romantismo nesse assunto, né? Acho que desde que o Manifesto Ágil veio, em 2001, para colocar ali um divisor de águas, como você falou, na gestão de projetos, né? A partir dali surgiram formas de acreditar no que é certo, formas de entender o que é certo e romantismo, né? Se a gente pegar o livro, no final a gente vai colocar aqui um link de uma indicação de literatura para vocês lerem. É um livro muito famoso, do Jeff Sufferland. Jeff Sufferland é um dos caras, junto com o Ken Swaber, que escreveram o Scrum, que escreveram o Framework Scrum, que é um dos mais famosos frameworks de agilidade. Não é o único, mas é o mais famoso, né? Falar, Kanban é um framework de agilidade? Não. Kanban é um sistema de controle de produção ainda mais antigo, né? E muito eficiente, que pode ser usado junto com o Scrum ou não, né? Mas o Scrum é o mais antigo e conhecido framework de agilidade. E no livro do Jeff Sufferland, o título dele é Como Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Acho que já é uma provocação, próprio título do livro. E responde a sua pergunta, Torato. Por que que estamos fazendo isso? A sua equipe, a nossa equipe, como parceiros, lá buscamos mais agilidade. A gente busca fazer as coisas mais rápido, com maior qualidade. E existe muito romantismo de buscar um mundo florido, mais colorido, mais calmo, né? A gente usa o ágil para ser mais feliz, usa o ágil para ter mais tranquilidade. No fundo, nós buscamos isso como pessoas, né? Mas não é o que o modelo ágil busca. O modelo ágil, o framework Scrum, enquanto o modelo ágil, e outros frameworks também, existem outros. A gente pode até falar um pouquinho sobre cada um deles em próximos encontros, né? Eles buscam uma transformação. Eles buscam uma padronização em cima de uma estabilização, onde a gente consiga, de fato, ser mais rápido. Então, qual que é o grande objetivo da agilidade? É sim fazer mais rápido. É sim entregar com mais qualidade e mais rápido. Porque o mundo exige isso. O novo modelo de consumo, ele exige do mercado que tudo funcione mais rápido. A gente não pode demorar para entregar as coisas. Modelos tradicionais, cascata, waterfall, né? Eles vão entregar as coisas com um pouco mais de tempo. E esse tempo não vai casar com o timing que o mercado exige da gente. E aí, quando a gente está num nível, dentro das corporações, num nível mais interno, talvez a gente não sinta diretamente esse efeito. Talvez a gente sente, assim, o que o nosso próximo departamento ali está exigindo, né? O que o demandante de um chamado, o demandante de um sistema está pedindo. Mas o que tem por trás daquilo, até chegar na 3, 4 níveis, chegar no consumidor, é a causa real de por que estamos fazendo isso. E, romantismos à parte, a gente está nessa para fazer as coisas melhor e mais rápido. A gente precisa desse comprometimento em todos os níveis, de entender por quê, né? Porque nem sempre os times estão preparados para fazer as coisas mais rapidamente. Não é só dando ordem que a gente consegue isso. Então, é preciso estruturar um conjunto de boas práticas ali para conseguir isso, né? E desde que o manifesto ágil ficou famoso em 2001, surgiram boas práticas para isso. O Scrum é uma boa prática. É um framework que é uma boa prática. O Kanban já era uma boa prática, se popularizou ainda mais. Olhar do ponto de vista de como as coisas podem ser feitas de maneira unitária, melhor e mais rapidamente. Está dentro do mesmo propósito de fazer mais rápido. E aí amadureceu também o tratamento com as pessoas, porque tudo isso veio do Lean. O Lean coloca as pessoas no centro, porque as pessoas são importantes, porque são elas que estão, de fato, fazendo. Nós, enquanto pessoas, somos tão importantes quanto todas as pessoas envolvidas. E aí enxergar essa escala, né? A gente tem que cuidar do nosso desenvolvimento, cuidar do desenvolvimento do nosso time, que cuida do desenvolvimento das entregas. Cuidar bem do colaborador para cuidar bem do cliente. Essa é a missão de toda gestão engajada, né? Que consegue alinhar com o propósito de transformação claro, né? O que a gente precisa, de fato, transformar para conseguir uma equipe mais feliz e um cliente, e um consumidor que vai manter o cliente mais feliz. Nosso cliente interno é mais feliz quando o cliente dele é mais feliz. E não é só a felicidade do nosso time. E, às vezes, a gente se pega nessa, né? A gente se pega nas curvas aí do dia a dia, romantizando as coisas, né? Poxa, é preciso... Não é importante, tem que ficar negando tudo. Ok, mas é preciso definir, é preciso padronizar, é preciso estabilizar. Eu não posso atender todos os desejos se eu não tiver um foco. É preciso equilíbrio, é preciso padronizar e organizar as coisas. Eu acho que essa visão romantizada, ela precisa ser quebrada com a realidade, de fato, voltada para resultados. Eu não sei quais os desafios que a gente tem de resultado na mesa hoje, turado, que a gente pode dizer assim, poxa, esses desafios justificam por que a gente precisa adotar agilidade, o que a gente quer ganhar com isso, né? Acho que é interessante o que você colocou, de falar que, realmente, a nossa entrega, ela não é justamente só para uma área de negócio, né? Ela é uma entrega para o cliente final. No final das contas, é isso que importa. É o cliente lá na ponta. É o meu cliente como empresa, né? Não o meu cliente como área de TI. E passou também do tempo, né? Onde o TI era uma área só de suporte, o back-office, que a gente chama, né? Que ele prestava só um suporte básico ali de corrigir algum probleminha, né? De arrumar um computador. O TI, hoje em dia, é uma área estratégica, né? Então, ele tem que estar muito mais colado junto à área de negócio para entender, realmente, a necessidade do cliente final, para realmente conseguir entender alguma coisa que faz sentido, né? Que realmente gera valor para o produto da empresa, né? No nosso caso, é que eu faço seguro de crédito, o serviço, né? A venda de serviço. E aí, um desafio legal, mesmo, que eu queria colocar aqui, que é uma discussão que a gente já vem tendo, né? A gente fez aquele treinamento, a gente fez aquele evento da ConnectCom, eu acho que foi muito importante, a gente vai ter outras oportunidades para retomar o tema. e a gente elevou a área de tecnologia, né? Então, a gente elevou a nossa equipe, né? A gente fez, realmente, um encontro entre equipes, a squad que a gente tem na ConnectCom, a equipe que eu tenho aqui no escritório da Coface, né? Que dá todo esse suporte para a parte de projeto. Mas, o que seria interessante a gente tentar entender? O ágil é recente ainda, por quando a gente se fala da área de negócio, né? Então, a área de negócio em si, a área comercial, o pessoal que faz, realmente, o controle de subscrição, no nosso caso, aqui, de contrato, análise de risco, essas pessoas, elas não estão habituadas a falar ágil, né? Elas estão habituadas, realmente, no dia a dia delas. E vai ser um trabalho nosso, né? Como tecnologia, como projeto, né? Como área, realmente, de vincular da estratégia da empresa, levar isso até eles. E o que você acha? Qual seria a melhor forma de fazer, realmente, levar essa informação, levar esse treinamento, ou levar esse hábito, né? De trabalhar com a visão ágil e não ser só uma coisa exclusiva de TI, do TI para dentro. Não pode ser TI para dentro. Tem que ser empresa, a empresa tem que pensar como ágil. Então, o que a gente pode fazer, realmente, para que a empresa pense como ágil de forma geral? Pois é. Por um bom tempo, até um termo ficou popular dentro dos projetos de transformação ágil, que é o Agile Stealth, ou o Scrum Stealth, né? O Scrum Invisível, o Scrum por dentro dos bastidores. Muitos dos gestores tomaram essa decisão, né? Dado o devido, um determinado contexto, um devido problema, os gestores concluíram que, ah, a gente pode fazer aqui o Scrum do lado de dentro. O cliente vai ser transparente para ele, né? Vai ser transparente para o meu cliente, seja cliente interno ou externo, né? Só que as experiências mostram que, quando o cliente está engajado, a gente vai ter todo um processo engajado. Inclusive, às vezes, a causa da falta de engajamento de um time é a falta de engajamento do cliente. E aí, eu estou colocando o cliente interno e depois o cliente interno com o seu cliente externo, né? Toda a cadeia conectada, engajada. A gente só consegue isso com colaboração. Então, por isso que o Lean colocava as pessoas no centro. Então, a gente tem três grandes coisas para olhar. A gente tem o manifesto ágil puxando um framework. Se a gente vai usar uma prática como Scrum, a gente deveria pensar também nas pessoas. E aí, tem frameworks como, por exemplo, o Management 3.0, que ajuda a gente a pensar o que a gente tem que implantar de colaboração, né? Por quê? Por que colaboração é muito importante? Para a gente trazer o cliente para dentro do jogo. justamente para melhorar a nossa comunicação. E o PMI, que coordena, né? Uma das grandes fontes de conhecimento de gestão de projetos, já enxergou isso faz muitos anos. E hoje, o livro de corpo de conhecimento do PMI, o PMBOK, ele tem lá as disciplinas e boas práticas de ágil como áreas de conhecimento. E o grande e maior risco dentro da gestão de projetos continua sendo comunicação. A comunicação e seus problemas de comunicação. Principalmente interpretações, timing. As coisas são entendidas tarde demais. O grande problema lá do waterfall era fazer uma entrega e na hora da homologação, o cliente dizer que não era o que ele queria. Isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo no final de um sprint. Isso continua acontecendo na descrição de uma história. Então, a gente ainda tem problemas de comunicação. A gente tem demandas. Ah, vamos transformar num projeto essa demanda aqui. A gente ainda está discutindo problemas de escopo. Mas por quê? Por falta de colaboração, por falta de entendimento, por falta de comunicação. Então, trazer práticas de comunicação e de entendimento vai melhorar o nosso vínculo, vai criar a conexão. Isso vai fazer com que a gente consiga implantar melhor um framework. Como, por exemplo, o Scrum. E fazer ele funcionar. E acreditar nele que ele funciona. Mas trazer as pessoas para o jogo, cada uma com seu comprometimento. O propósito é que vai dar liga. Vai ser o ferimento que vai fazer essa massa ganhar corpo. Então, o propósito vai ligar todo mundo. Todo mundo voltado para a mesma direção. É preciso que a alta direção se encontre com a guemba, onde as coisas acontecem, se encontre com a clareza dos objetivos, a clareza do que a gente precisa, a clareza de onde a gente quer chegar. É mostrar qual é o norte verdadeiro. Porque assim, quando a gente tiver duas, três, quatro coisas para fazer ao mesmo tempo, a gente vai saber priorizar. A gente vai falar, olha, nossa operação está conectada com a estratégia. Por quê? Porque a estratégia está clara, já foi falado, sabemos. E se ela mudar, a gente vai descobrir rápido o que está mudando. E aí a nossa operação consegue se conectar, inclusive, à mudança da estratégia. Antigamente falava PDCA, Plan, Do, Check, Act. Agora é Plan, Do, Check, Adapt. A gente tem que se adaptar muito rápido. E não dá para adaptar coisas grandes rapidamente. A gente tem que adaptar pedaços menores, entregas menores, visões menores. Não dá para a gente chegar com a nossa área de negócio e trazer uma missão gigante. A gente precisa fatiar, precisa dividir, não só dividir para conquistar entre a nossa força de trabalho, mas dividir o tamanho da missão para ela ser executada mais rapidamente. Porque se ela não era aquilo que era para ser feito, pelo menos, digamos assim, o esforço que foi em vão foi menor. O risco de perder também é menor. A gente vai aprender na caminhada, na jornada de transformação, é claro que vai. Vai tomar decisões erradas? Todo mundo toma. Mas pelo menos o risco e a perda foi menor. Corrige a rota mais rapidamente. E só a TI ser ágil, o ágil invisível, não dá mais certo, não cola mais. E aí, se a gente tiver um público muito grande, muito diverso, como que é o público turato na COFAÇ? A gente precisa atender várias áreas de negócio, são vários demandantes. Tem uma briga de todo mundo quer a coisa mais urgente. como é que é isso? A gente tenta, como você comentou, a gente tenta traçar os objetivos, a gente faz essa traçagem de objetivos do ano anterior. Então, eu já começo a falar sobre o tema esse ano para 2023, para tentar realmente identificar quais projetos ou toda a minha carteira do ano seguinte, tentar realmente identificar se a squad está adequada, tentar se antecipar. Mas é óbvio, como você falou, no meio do caminho você pode ter mudança e é natural. A gente não pode ficar pensando em falar não, não vou fazer porque não estava no planejamento, não faz sentido. A estratégia muda, ela é flexível. E a gente tem esses casos aqui sim, então a gente teve esse ano, por exemplo, solicitações que vieram de outros países, eu posso dar dois exemplos, não muito arretários, claro, mas Chile e Equador não estavam na carteira de projeto no começo do ano, porque são coisas regulamentais. Então, a regulamentação tem que fazer e ponto. Então, o que a gente faz? Porque eu já tinha todo planejado do começo do ano até o final, mais ou menos o norte, identificando quais eram os principais projetos e aí, de repente, chegam dois projetos grandes no meio do caminho e falam, ó, isso aqui tem que entrar de algum jeito, faz aí. E é interessante você comentar aqui e aí como que eu tomo essa decisão? Eu tive uma prioridade que era realmente estava lá definido em documento, estava assinado por diretor, tudo mais, só que no meio do caminho chegou e teve uma alteração que vai ter que ser feita. E o que a gente está pensando? O que a gente está realmente trazendo? O RIS é um sistema meio robusto, ele é um RP, então você tem módulos diferentes, tem módulo financeiro, você tem módulo de contratos, tem módulo sinistro, para dar um grande resumão. A gente separou em três grandes módulos para também não ficar muito complexo essa gestão. E para cada módulo a gente está tentando identificar um peão interno da Coface, que é a pessoa justamente que vai ajudar a gente a definir o que é prioridade, e o que não é prioridade. O que pode ficar realmente aguardar um pouco mais, ficar em backlog, e o que tem que ser realmente interessado o quanto antes. Então a gente está tentando fazer desenvolvimento. É algo novo, que eu comentei com você, a gente está implementando o Agile agora, este ano, começou no finalzinho do ano passado para este ano agora. Então é um desafio, é um desafio porque a gente vai ter que trazer essas pessoas mais para próximo da área de tecnologia, são diretores, são pessoas que realmente têm poder de decisão, porque senão não adianta realmente te colocar um analista, que vai ter que convencer o diretor dele, que é aquela prioridade, ou vai ter que bater de frente com outro diretor, que realmente não dá certo. Então são diretores, são pessoas que têm poder de decisão. Então é alguma coisa nova, então, Miriam, eu queria ouvir de você, dá certo eu ter mais um peão, eu ter um hub de peão, ou realmente eu tenho que ter no final alguém que vai bater o martelo e falar, não, o que ele está falando não faz sentido, como é que funciona, mas é a nossa experiência, como é que funciona ter um hubzinho, mesmo que pequeno, de peões para um projeto, um grande IRP só. Eu vou anotar a palavra hub de peão aqui para a gente não perder e poder falar sobre ela, porque é um assunto especial. Mas antes você fez alguns comentários que, eu vou até sair do script aqui para a gente poder atacar isso de improviso, porque é a nossa reunião aqui, a gente está sendo assistido aqui, mas é a nossa reunião de trabalho. A gente tem que falar sobre o que o trabalho importa, sobre o que realmente importa. E você falou uma coisa aí que me remete a uma discussão muito quente e que a gente hoje tem feito de maneira... Opa, acho que tivemos aqui um... Aí pronto, voltou. Tudo bem? Vamos continuar. A gente tem feito de maneira fatiada ao longo do dia a dia e às vezes a agenda, o dia a dia nos oprime, a gente não consegue priorizar essa discussão e eu acho ela das mais importantes, né? O pessoal fala ah, estamos romantizando, tem que falar sobre priorização, sobre flexibilização, tem que botar alguém para tocar o bumbo mesmo e fazer a coisa andar. Mas vamos lá, né? O mundo dos negócios é feito de interesse e os interesses deveriam estar voltados para resultado. Mas nem sempre estão. Nem sempre a gente tem esse alinhamento. Quando a gente não usa ferramentas, quando a gente não usa métodos que nos levem a alinhar com a estratégia da companhia, a gente vai esbarrar em decisões voltadas a interesses e não companhia. E às vezes os interesses não são... Às vezes os interesses são lícitos, né? A gente pegar grandes executivos que estão à frente de operações de negócio ou de tecnologia e hoje tecnologia e negócio está mesclado. A tecnologia ela é negócio, a TI é negócio, a TI é estratégica. Se a sua TI... Não fala o que eu faço, mas de alguém que está nos assistindo. Se a sua TI não é estratégica ainda, ela é. Você só que não enxergou isso ainda, porque ela é. Ela deveria estar fazendo por merecer, né? Ela deveria estar à frente do negócio. A pandemia transformou todas as empresas em empresas de tecnologia. Todo mundo enxergou isso na marra. Mas já era assim, já estava assim. As empresas que tinham maior sucesso já tinham essa estratégia. Mas voltando a falar da flexibilização, quando a gente tem planos, a gente se apega aos planos. E a gente tem bons gestores tocando bons planos. Mas os planos precisam estar num nível que possam ser adaptados. E adaptados a quê? À necessidade de negócio. Mas às vezes caem outros interesses, né? Você tem interesses de bons gestores que estão enxergando coisas que precisam ser feitas. Então às vezes cai um calor lá. Quem nunca levou uma carterada, né? De uma... De alguém com cargo e veio pedir. Não, eu tenho cargo. É o meu... Né? Às vezes por medo ou por... Por protecionismo ou por um movimento mais defensivo. Eu vou defender minha posição. Então eu vou priorizar uma demanda para defender uma posição. Eu vou priorizar porque de diversos motivos pessoais podem interferir. e a gente vai perder ali tempo, energia, vai perder oportunidade de produzir alguma coisa quando a gente deveria estar alinhado com a estratégia porque faltou talvez uma decisão sistemática. Faltou trazer essa decisão para um momento de calcular o quanto de ROI ou o quanto de entrega mesmo que seja estimado, mesmo que não seja exato, essa demanda tem em detrimento de outra demanda. a demanda A ou a B, qual que é a melhor para a gente fazer. Vocês vão conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É impossível. Uma única pessoa não faz duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Ela toca duas coisas, mas ela cada momento presente ela está com uma, ela troca para outra, depois ela troca para outra. É um pseudo paralelismo ali rodando. Então se a gente tiver um foco maior na demanda eu vou ter realmente uma entrega melhor. E o quanto de flexibilização a gente pode ter? Eu acredito que é o quanto eu tiver, enquanto eu estiver entregando maior valor para o negócio eu posso manter a flexibilização. E deveria ter esse radar ligado, essa chavinha ligada e um jeito de sistematizar isso, de calcular isso. Por exemplo, além de clarificar qual é a estratégia que, por exemplo, a Cofá se espera como empresa, qual que é a grande estratégia dela. E aí ela tem áreas de negócio, ela tem produtos, serviços que ela entrega. Quais as estratégias para cada um desses produtos? Quais as estratégias da área? Vamos quebrar essa estratégia em estratégia e tática das áreas. E aí os sistemas que a gente atende, a tecnologia que a gente impulsiona, ela deveria se conectar a essa estratégia. É porque é ela quem ativa essa estratégia. É o uso da tecnologia que entrega valor. Então ela é um driver, ela é um ativador, é um enaber, é um ativador dessa entrega. E a gente poderia olhar para isso e entender qual é mais importante e qual é menos importante. Então você mencionou o RIS, o RMS, o Sistema de Gestão de Informações de toda a operação da Cofá. É um ERP de toda a operação da Cofá. Ele tem várias partes. Qual parte impulsiona mais a estratégia? Vai ter uma que é mais do que outra. Vai depender do momento, tem que ter uma máquina para a gente olhar para isso. A gente tem que usar tecnologia para isso, para impulsionar a nossa evolução de negócio. E quando a gente tiver que tomar decisão e tem que ser decisão rápida, ela tem que estar fácil à mão ali para a gente saber discernir entre A e B, entre a demanda A e a demanda B e impulsionar ela. Não porque veio a pedido de uma diretoria que tem maior poder, mas porque isso está alinhado com o negócio. Porque às vezes as diretorias também não enxergaram isso, elas precisam de insumos. E aí cabem duas coisas que os times de operação, quem está fazendo, botando a mão na massa, junto com os seus gestores, precisam fornecer para a alta gestão. Na minha opinião, precisa fornecer informação melhor consolidada. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo e suprir os gestores com uma melhor informação para que tenha uma melhor tomada de decisão. e a gente precisa ouvir melhor. Tanto a gestão precisa ouvir melhor quem está na operação, quanto a operação precisa ouvir melhor a gestão. O que significa isso? Quando chega um pedido de repriorização, como você falou, chegou um projeto super importante. Vamos parar o que eu estou fazendo para mudar agora para esse outro. Se ele é super importante, a gente tem que entender por quê. De repente, no momento, mudou a priorização e a gente precisa rever isso. Então, a gente não pode estar apegado às regras que a gente estipulou até ontem porque elas podem estar mudando agora porque o mercado está exigindo isso. E a gente vai estar apegado a algo que a gente definiu, mesmo que a gente tenha definido em grupo, porque meu chefe definiu, porque eu acho que é assim. E aí a gente perde a oportunidade de enxergar essa nova informação que a diretoria está trazendo. Então, às vezes, não é uma carteirada. Às vezes, é uma nova informação que a gente tem que processar. Então, a gente tem que estar atento a isso. E o que o Agio tem para ajudar nessa flexibilização? Vamos lá. Quando a gente fecha uma sprint, está usando o Scrum, fecha uma sprint, vamos entregar uma coisa em duas semanas. O que é fechar? O que é uma sprint? É uma promessa de algo que vai ser feito em duas semanas. O primeiro dia é uma planning. Aí passa todos os dias fazendo daily para ver se está entregando aquilo que está combinado para no último dia trazer o cliente e falar terminou a nossa entrega, está aqui o que a gente fez. Isso é um sprint. Então, tem um romantismo de blindar uma sprint, que é uma sprint tem que entregar aquilo que foi combinado no primeiro dia e no último dia tem que estar pronto. De fato, temos que cumprir os compromissos, mas não significa que não vai mudar. Olha só, se a sprint tem duas semanas e eu descobri no quarto dia que eu tenho um requisito lá que eu tenho que mudar, tem uma história lá dentro que tem que mudar, por que eu vou ter que esperar duas semanas? Por que eu vou ter que esperar que o time faça aquilo e depois desfaça ou jogue três dias fora para depois refazer? Se eu tiver tempo de entrar lá e tirar aquela história de lá e colocar outra, eu tenho que fazer isso. Como gestor e como time a gente tem que buscar essa flexibilidade e avaliar os impactos. Vamos lá, se for uma história que não foi feita ainda, fácil, não foi feito ainda. É só verificar se o que eu estou tirando e colocando de volta dentro do tempo disponível no time, se vai dar tempo ainda e adequar eu tirei algo pequeno, coloquei de volta algo grande, vamos ter que tirar mais coisa agora, não é só aquele item. Ou o contrário, pode ter sobrado espaço. Como é que a gente vai usar esse espaço? Vamos usar para testar? Porque qual é a nova necessidade? Aos olhos do que mudou, o que a gente tem que fazer agora? Ou pode ser uma história um pouco mais triste, a gente vai tirar algo que já foi feito, já foi feito nos dois primeiros dias e agora a gente já está trabalhando em outra coisa, mas mudou. Não adianta esperar a chegada aqui duas semanas para dizer que aquilo não serviu. Já vai não servir, já não está servindo mais. Tem uma história nova que vai entrar, mas aí a gente tem que ter o bom senso de sacar que aquele tempo já foi gasto. Em ágil tem um conceito chamado burn, tem um gráfico que mostra, o Scrumator que cuida da execução de uma sprint, ele cria um gráfico, ele mostra as coisas que faltam todos os dias. Então no primeiro dia tem um monte de coisa para fazer, no segundo dia tem menos, no terceiro dia tem menos, no último dia da sprint acabou. é o Burn Down e chama Burn justamente porque é o tempo que queima a nossa, perdão, é o tempo que queima o nosso escopo, é o tempo que vai queimar a passagem do nosso gasto de energia para entregar o que a gente tem que entregar. Então a gente tem que ter um bom senso enorme de fazer Burn, que é o gasto do nosso investimento, o gasto do dinheiro do nosso cliente, naquilo que é mais importante para o nosso cliente. Então eu volto para responder a sua questão de flexibilização a um ponto fundamental. Enquanto time, enquanto eu sou desenvolvedor, enquanto eu sou testador, enquanto eu sou scoremaster, líder, gerente de projetos, não importa. Enquanto eu sou diretor, não importa o meu papel. Eu estou olhando para o que mais importa para quem está pagando a nossa operação, para quem está financiando a nossa operação, porque é lá que está o valor. não é o que eu acho, não é o que a gente acha. Claro que existem produtos que vão precisar de estudos de design thinking, de pesquisa de mercado, de etnografia, contratar uma pesquisa especializada, IBOP, não sei. Vai precisar de estudo para desenhar o que o cliente precisa. Mas ainda assim a gente está pensando em quem vai pagar por isso. E quando a gente está operando, a gente deveria conectar a nossa estratégia com quem está pagando por isso. Então a gente fala muito de valor. valor são coisas tangíveis e intangíveis, mas começa principalmente, primordialmente, por quem está pagando pela operação. Então o valor percebido pelo cliente que está bancando, que está pagando pela operação, ele tem que ser atendido. Ele está pagando porque ele quer algo em troca. A gente tem que satisfazê-lo. Então eu achei sensacional a gente falar sobre flexibilização, porque tem muito romantismo envolvido nisso. Então eu já resumo os dois pontos até aqui dos romantismos. O ágil é para tornar o nosso clima melhor. é a obrigação nossa ter um clima bom para trabalhar. Todo mundo precisa buscar isso. A gente, sendo gestor ou não, a gente tem que ter mais disposição e conexão com as pessoas e tornar o nosso dia a dia um dia a dia melhor. O grande objetivo da agilidade é fazer mais rápido, sim, é fazer melhor, sim, e é satisfazer o valor de quem está pagando pelas entregas. Eu acho que até aqui a gente resume o que tem de flexível para ser feito daqui para frente. e aí você falou de P.U.R.U.B. Né? É. Se eu puder comentar mais uma coisa, Amir, a gente, eu acho que, você comentou lá no comecinho sobre comunicação, né? Achei que comunicação ela é chave para muita coisa, né? Óbvio que a gente vai dar um foco aqui maior na parte de projeto, né? Na gestão, mas a comunicação é essencial para realmente deixar bem claro para pessoas que a gente está entregando esse valor, né? Para deixar bem claro que realmente a entrega tem valor. Então, a comunicação ela é maior. É engraçado porque ao mesmo tempo que a gente está tendo essa comunicação maior com os P.O.s, né? Com os interessados, os nossos clientes finais, eu sinto de vez em quando, e aí é uma história real, né? Porque é uma adaptação que a gente está passando agora, que isso causa um certo incômodo, né? Porque eles estavam habituados lá atrás do waterfall de pedir alguma coisa e esperar por meses até ter alguma coisa para eles voltarem a ter algum tipo de interação. de, ó, você precisa testar agora, valida para mim que aquilo que foi feito que você pediu há cinco meses realmente faz sentido e agora não. As entregas são que nem você falou, é sprint. Cada 15 dias eu tenho alguma coisa pingando na mesa do cara, né? Eu tenho um e-mail novo, um comunicado que eu estou mandando novo para ele, para ele testar. Então, tem esse incômodo bom, óbvio que é um incômodo positivo, né? Mas é uma adaptação que eles vão ter que ter, né? Que eles vão realmente ter que pensar nesse modelo, justamente que a gente está comentando agora, desse modelo ágil como um todo para a empresa, porque eles vão receber mais coisa de forma mais rápida, ou eles vão ter uma comunicação no final da primeira semana, que eles vão voltar para a gente. Aquilo que eu comentei com você no começo da semana não vale mais, Ricardo, né? muda tudo. Então, ah, tudo bem, mais uma reunião com o cara para replanejar aquilo que ele tinha pedido, mais uma reunião da dele com a equipe para replanejar aquilo que a gente... Então, é um incômodo maior que a gente tem, só que no bom sentido, né? Então, acho que é interessante se você puder também falar um pouquinho sobre isso, né? Dessa integração e desses incômodos que... Essa migração, né? Do waterfall lá, do cascata, que esperava até chegar na fase de teste para acionar de novo a área de negócio, né? Para os usuários testarem aquilo que foi feito durante a etapa de desenvolvimento para um modelo agora que toda semana praticamente o cara está recebendo alguma coisa e ele tem que dar o input. Ele tem que retornar alguma coisa para a gente começar, né? Conseguir dar o andamento na próxima sprint e depois na próxima sprint e depois na próxima sprint. Então, acho que é interessante se puder comentar um pouquinho sobre isso, veja. Exatamente. Não, esse é um assunto-chave. Só aí tem assunto para a gente ficar 15 horas falando aqui direto sobre isso. Mas vamos lá. Eu acho que esses incômodos, eu acho que a gente pode pensar do ponto de vista de incômodo porque antes existia uma certa zona de conforto mesmo, né? De quem pede com autoridade, escreve lá e depois espera o resultado e ainda fala que está errado. Ainda fala que não era aquilo que esperava. Também não estava certo isso. Também não é certo isso. A pessoa que olha estritamente para o prazo sem entender de fato aquilo que tem que ser feito está dando um bypass enorme naquilo que a gente chama de valor, né? E também incômodo para todos na cadeia, né? Incômodo para o time também. Se a gente falar que a gente está entregando tecnologia, né? Pô, temos que desenvolver. Vou botar no código. Vou codar em boa parte do tempo. Quem é dev sabe muito bem. Quem é tester também sabe muito bem. Você precisa se concentrar. Muitas vezes as ferramentas de desenvolvimento sobem, você sobe o ambiente, você nem consegue ver as mensagens que estão rodando, né? Pessoal mandando WhatsApp, mandando Slack, mandando Teams. Você nem está vendo. Você está concentrado no debug, você está concentrado no código. Você precisa de concentração. Então, quando você quebra a concentração de um dev, você faz uma pergunta para ele no meio do dia, ele leva em cerca de 20 minutos para voltar ao ponto que ele estava em termos de raciocínio e concentração para continuar escrevendo um bom código. Para que não quebre, depois não gere um bug. Como usuário, a gente reclama dos bugs, mas a gente também não pode interferir no dev porque a gente gera bug na hora que a gente interfere ali com o dev. Tem que ser organizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses incômodos vão ser resolvidos com organização. Não adianta a gente se comunicar muito e se comunicar com aquilo que não precisa. Então, a gente tem que organizar. O Scrum propõe uma organização baseada em ritos. Então, a gente tem que confiar nos ritos. E não ficar criando soluções que não foram testadas ainda. Todo mundo fala isso. Ah, existe um empirismo. É a nossa experiência. Claro que é. Todo mundo pode partir do seu empirismo, da sua experiência e seguir um caminho. Mas se a gente usar caminhos que já foram validados e técnicas que já foram validadas, a chance do nosso empirismo dar certo é maior. Então, a gente tem que confiar nos ritos. Quando a gente pega o Scrum Guide, o guia do Scrum de uso da metodologia, ela diz que uma reunião diária, a daily, tem que durar de 15 minutos a 30 minutos. Ou seja, os times mais experientes vão gastar 15, 20 minutos. Os times menos experientes, 30 minutos. Aí você começa a fazer uma reunião diária e vai vir toda a discussão ali de todos os envolvidos. E vira uma discussão, vira um fórum técnico, vira um fórum de negócio, a reunião dura 3 horas. Está certo isso? Não está. A gente deveria respeitar o rito. E conversar ali o que era necessário. A daily é um status? Você diz o que eu fiz ontem, hoje, e o que eu vou fazer amanhã, também não é. Já foi nas versões iniciais. No guia que saiu ano passado, em 2020, atualizado ano passado, ele diz o seguinte, a daily é o momento para o time sincronizar as informações e reduzir os riscos. É entender o que a gente está fazendo para entregar o objetivo da sprint, para cumprir com o objetivo de negócio. o que tem que ser feito para terminar, tem impedimento, está na mão de quem, atrás de quem que a gente tem que correr, o que a gente tem que escalar para as coisas darem certo. É isso que é uma dele bem feita, ela foca nisso, ela já confia, a confiança já está estabelecida, já confia que as pessoas estão engajadas. E aí, o papel da liderança, dos gestores, se entender que alguém não está engajado, é fazer um trabalho para essa pessoa se engajar, ou então, remover da equipe. Porque a equipe tem que ter confiança, a gente não deve criar mecanismos para gastar energia para garantir confiança. Confiança tem que estar estabelecida como um pré-requip. Se a gente está criando dispositivos para cumprir prazo e para ganhar confiança, para garantir confiança, a gente está perdendo tempo e não está olhando para o valor. A gente deveria resolver esses problemas primeiro. Então, confiar nos ritos. Primeira coisa, os ritos e usar todos os ritos. Então, ali tem ritos de comunicação, principalmente para se comunicar com os POs. Quando você fala PO Hub, são várias áreas de negócio. Eles têm interesses diferentes, têm motivos diferentes para se comunicar, assuntos diferentes. Nem sempre a gente vai estar falando com todo mundo junto. Então, vai precisar alguém orquestrar isso. Normalmente, é um PO Master, um Agile Master, ou um PO que vai cuidar de orquestrar a conversa com todos os POs. Para quê? Para que o time ou os times consigam receber uma informação melhor e a comunicação aconteça melhor também. A gente vai poder fazer muitas planings, reuniões de planejamento com várias pessoas. Vai ter que ser mais assertivo. A comunicação tem que ser mais sintética e sintetizar é mais difícil do que explanar. Se eu gastar, eu sempre vou, vai ficar mais confortável falar muito e falar menos sempre é mais difícil. Sintetizar é mais difícil. E é isso que todo mundo precisa aprender. Então, haja um convite a todo mundo se desenvolver. A cada pessoa do time se desenvolver, a liderança se desenvolver, a liderança buscar entender impedimentos, retirar impedimentos, é a liderança trabalhar mais como uma liderança servidora que entende os problemas e direciona e cobra melhor e resolve melhor, entende melhor e promove melhores ritos, acreditando que os ritos funcionam. É muito comum criar planos de transformação desse tipo que envolve esse tipo de coisa e deixar muito claro onde a gente quer chegar e colocar os objetivos, mas é muito comum também não saber onde a gente está. E aí, como é que faz? A gente vai chamar o Uber e não vai dizer para ele onde a gente está? A gente não vai chegar em lugar nenhum, ele nem vai vir atender a gente. E às vezes a gente acha que, ou se engana, a gente acha que sabe onde está, a gente acredita em premissas que não são verdadeiras e não descobre isso. Os ritos são usados para descobrir isso. É por isso que a gente tem que acreditar nos ritos, para que a gente tenha um bom plano de onde a gente está, para que a gente entenda onde a gente está e tenha uma boa noção de adaptar o plano para onde a gente vai. Eu acho que isso traz o cliente para o jogo, isso traz todo mundo para o jogo. e vai ter resistência, né? Sim, 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 sim. Eu acho que é legal, Alvira, você comentou, os ritos eles são interessantes, a gente está habituado realmente a ter bastante rito na área de projeto, na área de TI com a equipe, eu acho que agora vai ser realmente essa passagem para manter esses ritos, estender esses ritos também para convidar os POs para participarem de alguns deles, claro que não vão ser todos, mas acho que é interessante essa indicação de que alguns deles são relevantes para a área também de negócio, para que os POs também façam parte dessa definição, talvez da planning, mas é um assunto realmente interessante, acho que a gente pode avançar com esse tema nas nossas próximas reuniões, eu acho que é um tema realmente relevante, tá? Bom, eu não sei, Amir, eu acho que é interessante também a gente ir caminhando para as perguntas, mas o que você acha? A gente recebeu algumas? Legal, cara, só queria fazer um último comentário então sobre isso que a gente está falando para fechar nosso cenário de organizar toda essa informação de negócio, acho que também dentro da comunicação, mais um item de comunicação, também entender legal o que é o papel da liderança e a visão de papéis e responsabilidades e aí eu gostaria de contar com a participação de todos aí se vocês tiverem perguntas sobre isso podem escrevendo que a gente vai capturar as perguntas de vocês aí para responder porque olha só até foi interessante essa semana eu vi duas notícias uma notícia num feed aqui que eu estava lendo e uma outra notícia na televisão uma notícia eu não vou dizer qual é o partido político para não colocar nenhuma preferência aqui e ser neutro mas eu vi a notícia de que um partido político estava com muita urgência organizando uma reunião para definir os papéis e responsabilidades das pessoas desse partido nessa eleição aquilo me chamou atenção até porque papéis e responsabilidades a gente tem falado todo dia segunda notícia eu vi uma notícia um pouco mais pesada né de que um chefe do tráfico no morro também não vou falar a cidade nem qual é a facção até para não também tomar partido desse pessoal mas ele estava se organizando junto com as pessoas com seus comparsas ali para uma missão especial contra um rival e ele estava indo a campo armado junto com a equipe dele aquilo me chamou atenção também eu falei caramba né como você falou comigo quando a gente comentou sobre isso de onde estão vindo nossos exemplos né mas se a gente tem os políticos definindo papéis e responsabilidades e os líderes de facção criminosa indo junto com seus times na guimba lá para entender onde as coisas acontecem porque é que a gente não está fazendo isso ainda né então como que faz isso é tão difícil assim não fizeram rapidamente eles fizeram e é assim de maneira enxuta que a gente faz antigamente a gente escrevia manuais gigantescos e longos e difíceis de serem lidos ninguém nem lia aquilo e hoje a gente faz como a gente precisa criar guidelines criar traçar informação de maneira enxuta e precisa falar e conversar e conversando com as pessoas é falando é transmitindo é um desafio de comunicação né então a gente precisa deixar claro e falar e às vezes falar uma vez não vai adiantar né a gente precisa reforçar precisa ter um usar ferramentas para isso também né a gente precisa ter uma wiki um site precisa divulgar isso é um desafio de endomarketing é um desafio de marketing é um desafio de comunicação mas que não deveria estar na responsabilidade de uma área de um departamento mas na de todos na de cada equipe né e aí eu acho que a gente consegue trazer a comunicação para um outro nível e o papel da liderança nisso é fundamental né o nosso papel é fundamental para fazer isso acontecer né cara acho que é legal comentar um pouquinho Amir onde nasceu esse bate-papo né da onde que vem essa ideia de a gente fazer esse webinar né essa para a gente é uma reunião né para o dia a dia a gente conversa sobre isso algumas vezes aí durante a semana né a gente teve a oportunidade de ser convidado pela Connectcom há um mês atrás para participar realmente de um treinamento né como se fosse um encontro entre as duas equipes né eu comentei brevemente então a equipe nossa o squad que a gente tem dentro da Connectcom e a minha equipe aqui na Coface né algumas pessoas porque a gente tem algumas pessoas que estão fora do Brasil né eu tenho duas pessoas da minha equipe que estão no México então elas realmente não conseguiram participar a gente optou por não colocar elas em vídeo por uma questão de manter o idioma português né para facilitar a comunicação então acho que foi uma decisão nossa mas para para facilitar um pouquinho o entendimento e o que eu levei para essa reunião né eu que comecei essa ideia eu coloquei na mesa pedi para a Connectcom realmente organizar isso para a gente e eu tinha do meu ponto de vista algumas dificuldades né como líder como qualquer outro líder eu acho que a gente consegue enxergar algumas dificuldades na área ou até mesmo em outras áreas que a gente tem mais interface né e eu levei isso na mesa então eu fiz uma apresentação levei no dia e a ideia justamente era trazer com que os demais membros desse time né tanto com o Fácil quanto com o Connectcom fizessem o mesmo né trouxesse as dificuldades que eles têm porque eu estou vendo às vezes um nível e eu não estou nesse detalhe mas eu quero estar eu acho que é importante o estar por isso que eu levei isso para ouvir essas pessoas também o que elas estavam sentindo para tentar ajudar né no dia a dia a gente não consegue colocar nós tínhamos 15 pessoas na sala né não tinha só os quartos tinha algumas pessoas também na Connectcom participando mas cada um pode trazer um pouquinho da sua experiência compartilhar algumas ideias né então talvez a minha dificuldade o Almir lá na hora ele trouxe uma proposta para tentar melhorar ou até mesmo o Rafael né que é a nossa equipe os demais membros da equipe eles puderam trazer algumas ideias dar algumas ideias de melhoria como que a gente podia solucionar isso foi a gente trouxe como uma lição de casa né então foi a primeira vez não vai ser a última a gente já está conversando sobre a próxima vez quando que a gente vai refazer esse encontro lá na Connectcom para poder retomar né para saber tudo bem aquilo que a gente conversou na primeira vez teve alguma solução a gente melhorou de alguma forma não melhoramos por que que a gente não melhorou né faltou oportunidade faltou tempo faltou priorização o que que a gente tem que fazer realmente para olhar aqueles problemas de novo não só os que eu levei né eu levei aqueles que estavam realmente do meu ponto de vista mas os demais também que foram levados pelos demais membros da equipe pelos colegas e tentar entender o que melhorou o que continua igual o que piorou às vezes não sei né mas acho que isso é legal é muito interessante além de fazer com que a equipe seja mais unida né as pessoas se conheceram realmente esse momento de pandemia é complicado né a gente passou por dois anos de pandemia então ninguém via a cara de ninguém foi uma boa oportunidade das pessoas realmente se conhecerem de entender quem é aquele nome do X né quem é aquele rosto por trás daquele nome do X e criar um laço um pouco mais forte né mas além disso claro ter essa oportunidade de conversar e compartilhar um pouquinho também as dificuldades né ideias experiência eu acho que foi bem interessante né é cara eu acho que eu concordo com você cara eu acho que isso é muito importante mesmo e aí você está trazendo a experiência aí sua do seu time que você trouxe e a gente engajou com o nosso time virou nosso time né e você está trazendo exatamente alguns dos pontos que a gente falou aqui que a gente já começou a colocar em prática né precisa fazer mesmo o que vem pela frente é evoluir né é conversar sobre isso fazer essas retrospectivas e continuar a implantação continuar o processo o processo de transformação ele é contínuo né a gente tem que dar o passo do tamanho da nossa perna né então a gente precisa sair implementando esses pontos vou aceitar seu convite agora pra gente olhar as perguntas que a gente tem aí do pessoal que está conectado a gente tem eu estava olhando aqui no chat algumas perguntas não sei se a Cristina consegue nos passar alguma coisa ou se eu posso pegar do chat aqui Cris a Cris é a nossa organizadora aqui do evento pegar do chat aqui então vamos lá vou subir aqui eu não sei a primeira pergunta opa eu já tenho aqui a primeira pergunta do André 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 Cripa caro colega como conseguir o engajamento do time num cenário onde as priorizações mudam como ser adaptável e ainda manter o sentimento de realização e pertencimento são duas coisas André a gente precisa estar conectado com a estratégia ao mesmo tempo tem que ter um respeito pelo tempo que as pessoas gastam pra fazer as coisas né se a gente ainda tem alguma dúvida da dedicação da confiança da disponibilidade das pessoas isso tem que ser resolvido primeiro a partir do momento que a gente tem essa certeza e quem é que está à frente do time obtém essa certeza em conjunto obtém essa certeza aí a gente pode conectar com a estratégia e garantir que o tempo que aquela pessoa que aquele dev que aquele tester que aquele especialista que aquele designer tá gastando pra entregar o produto tá bem gasto e estabelecer as regras do jogo pra fazer mudança né etiquetar as coisas e fazer trocas justas né antigamente a gente tinha lá a pessoa tava na sexta-feira pra ir embora cinco da tarde chegava a demanda urgente né isso é extremamente desrespeitoso né ele impede que a gente respeite as pessoas mas eu posso fazer essa mesma inserção com respeito dizendo tô trazendo a demanda o que você pode fazer a respeito existe uma maneira de resolver isso eu posso conseguir ali um acordo diferenciado ao invés de simplesmente jogar a demanda de cima pra baixo né eu acho que esse respeito às pessoas não é só um respeito foi muito confundido né com respeito com a forma de falar ou com a gentileza ou com a educação isso é obrigação o respeito às pessoas é o respeito ao tempo que as pessoas têm à disposição pra executar e aí sim mudando se houve uma mudança de priorização né eu não quero queimar o sentimento de realização e pertencimento justamente mantendo os acordos com quem vai executar e aí se mudar todo mundo faz parte da mudança né inclusive eu tô executando ali né se eu já tenho um compromisso que não vai mudar eu vou executar ele eu tenho que entregar ele amanhã não adianta uma outra área vir aqui tentar mudar a minha prioridade né porque eu já tô comprometido é aquela história eu já estou comprometido não vou quebrar meu comprometimento traindo o meu comprometimento com outra demanda né é mais ou menos essa a lógica então pra fazer isso tem que ser um jogo combinado né tem que ter uma estrutura combinada pra isso e quer falar alguma coisa sobre isso Turato não eu acho que é importante realmente dar esse sentimento de que ele faz parte realmente do time né cada membro do squad ele faz parte do time acho que é interessante deixar isso bem claro pra todo mundo que a entrega dele ela faz sentido ela pode ser uma entrega pequena às vezes uma tarefa curta de algumas poucas horas mas no todo ela faz diferença né sem aquelas poucas horas de investimento ali do desenvolvedor ou da equipe de teste a gente não consegue chegar no final a ideia é particionar claro o ágil ele pede que as tarefas não sejam muito extensas né pra realmente ter essa noção de entregas né de pequenas entregas mas acho que é sempre importante deixar claro pra todo mundo todos os membros da equipe que sim que aquilo que ele tá entregando faz total sentido do ponto de vista estratégico do cliente dele boa porque isso vai promover com que ele tome as decisões como dono do negócio né assim todo mundo se sentir um pouco dono acho que isso complementa a resposta pro Cripa cara excelente pergunta Cripa ótimo posicionamento autorato tô contigo cara a gente deixa de ser funcionário e passa a ser dono do negócio quando a gente entende não só o propósito mas o valor do que a gente tá entregando né e aí é o meu nome no meu currículo que tá em jogo então vamos fazer acontecer né e depois é um combinado pô se eu tiver que trabalhar até mais tarde um dia e depois eu posso compensar isso isso aí é o de menos né acho que o mais importante é agir como um time aí a gente vem pra uma segunda pergunta aqui que é do Arthur que eu achei uma pergunta sensacional até vou pedir sua permissão autorato o que você acha da gente avançar uns minutinhos pra conseguir responder essas perguntas que subiram tranquilo sem problema nenhum pode gostar tranquilo então nós estamos flexibilizando aqui exemplo de flexibilidade que já tem um outro time box na sequência mas a gente não vai queimar não vai dar tudo certo no final no final do dia o Arthur traz uma pergunta que é a seguinte na linha de papéis e responsabilidades como deixar transparente dentro do squad sem que fique aquela situação de não vou fazer determinada tarefa porque não é meu papel ou minha responsabilidade por exemplo é esse é um tema antigo o famoso o Taishiono lá do Lean que criou o TPS na Toyota ele já falava se as pessoas não conseguem se nós como pessoas não conseguimos entender o que é que eu tenho que fazer e como um time que eu preciso mudar o que eu tenho que fazer pra atender o objetivo do time ou do produto parece que eu não entendi do que se trata o meu papel dentro do time então aquela história de dirije seu guichê ao lado ou isso não é comigo parece que eu não entendi muito bem o que é desperdício o que é um bom uso do tempo e como que a gente faz isso o Arthur pergunta como acho que o como na minha opinião pode até acrescentar alguma coisa mas na minha opinião é estabelecer um team build dentro do team build é estabelecer o senso de time aí eu vou usar uma analogia no futebol pra responder esta antigamente o centroavante é só centroavante cara ele nem passava do meio campo pra trás ficava lá na banheira fica lá a bola tem que chegar nele o meio campo que faz o papel dele o defesa que faz o papel dele o zagueiro que faz o papel dele fica esperando a bola lá futebol moderno que mudou como o mercado mudou não conta mais com essa o cara tem que voltar pra marcar aliás a marcação começa no conceito novo do futebol começa com o centroavante marcando a saída de bola pressionando né então ele não tem mais que seguir só o papel dele ele tem que seguir o papel que o time precisa ah mas eu não tenho condições então vai treinar não o centroavante não sabe marcar vai treinar muito dos bons centroavantes que pressionam muito bem hoje ficam depois do treino com o colega zagueiro pra aprender o que ele faz pra apertar e tirar a bola do na saída lá de bola então é é mais ou menos isso Arthur acho que a gente tem que colocar um senso de time né pras pessoas entenderem que ela tem um papel muito bem definido mas que ela precisa ajudar como um time precisa aprender isso também a gente aprende como um time né já participei de de demonstração de review onde como um time a gente tá ali fazendo a demonstração do produto um uma das pessoas percebeu que algo ia dar errado olhou pra outra ela já entrou no banco já consertou tipo não tem crise nós vamos fazer o que precisa eu acho que isso também não é instantâneo é um processo evolutivo o que que você acha Turato eu acho que indo em linha com essa analogia que você usou do futebol né você tem sempre alguém que é especialista em algum tema né você vai ter um atacante que realmente é melhor lá pra fazer o gol o zagueiro que é melhor pra defender mas é importante ter essa noção de que todas as tarefas são tarefas importantes eu tô sendo até meio redundante que eu acabei de comentar da outra porque eu acho que é interessante isso acho que não tem ah eu não quero fazer isso porque isso não é importante ou eu tô além disso não eu acho que tem que ter uma noção realmente o time tem que ter a ideia de que tudo aquilo que tá sendo solicitado ele tem valor né não tá lá à toa ninguém coloca no backlog trocar cor de botão porque a pessoa gosta de uma cor ou de outra eu acho que o que tá sendo passado a gente tem um filtro prévio né pra chegar até essa equipe até essa squad o que tá ali ele realmente faz sentido ele tá em linha com a estratégia da empresa né então das tarefas pequenas até as grandes o sentimento tem que ser o mesmo tem que saber que se chegou nessa pessoa é porque ou porque ela realmente ela é especialista naquele tema e ela vai realmente conseguir lidar com aquilo melhor ou porque a pessoa que poderia tá fazendo aquilo ela tá ocupada com outra coisa e aquela pessoa ela é o recurso que a gente tem disponível naquele momento né então ela não tem que pensar que algo é muito pequeno muito grande pra ela ela tem que realmente tentar dar o seu melhor pra entregar aquilo que chegou nela né que foi atribuído a ela então eu tô sendo um pouco redundante mas acho que é isso talvez a analogia que você usou é muito boa eu acho que o time tem que caminhar na mesma direção o objetivo é ganhar o jogo né não interessa se você é atacante se é zagueiro você tá lá pra ganhar o jogo né é isso você vai marcar gol e não ganhar o jogo não é só pra fazer o seu papel né é claro que se o cara tá na posição de atacante é porque ele tem habilidade pra isso né é óbvio concordo contigo muito bem e aí tem o Rafael que trouxe pra gente uma pergunta é e eu vou ler aqui né ele colocou que a liderança no modelo de squad é parte integrante do modelo de execução então a liderança está executando junto isso é legal é como o técnico que tá na beira do campo tá jogando junto com o time isso é um bom pensamento quando comparamos quando comparamos com o modelo tradicional hierárquico como lidar no dia a dia com as diferenças de senioridade e possíveis insubordinações uma vez que no modelo tradicional é teoricamente mais fácil de arbitrar determinada ação ou liderar ou não existe essa diferença acho que aí são duas coisas né senioridade é experiência porque tem conhecimento insubordinação é quando quem tá embaixo recebe uma ordem e não aceita muito bem então aí a gente já viu que temos dois problemas mais básicos que não são nem do ágil a gente tem um problema aí com um problema de insubordinação que tem problema sério de relacionamento quando a gente falou de comunicação é muito legal saber que as melhores comunicações vão acontecer quando temos os melhores relacionamentos conexão a gente precisa se conectar com as pessoas entender as pessoas né e aí isso a gente vai fazer quando a gente tá bem a gente tem que investir na gente pra conseguir se comunicar melhor e aí a insubordinação vai existir mas ela é um problema que não deveria existir né a gente tem um problema mais básico pra resolver é eu acho que tem que separar as coisas aí pra conseguir é resolver legal e quando a gente coloca que é mais fácil arbitrar no modelo tradicional é claro que o modelo tradicional é da ordem é comando e controle e agora a gente tá contando com um time que precisa pensar sozinho ou pensar de maneira mais autônoma e tomar decisões mais rápidas por que que isso é melhor porque é assim que eu me adapto mais fácil se eu depender do modelo tradicional onde tem uma cabeça pensante liderando então tem um centro de inteligência e depois embaixo um monte de gente executando eu não consigo nem escalar nem crescer nem atender os novos produtos né assim acho que a inteligência agora tem que estar nas pontas né power to the edge inteligência nas pontas o time tem que ser inteligente ninguém mais quer aquele time que só recebe ordem a gente quer time pensante então a liderança precisa mudar pro time mudar a liderança se ela dá ordem se ela quer comandar se ela quer dizer o que tem que ser feito ela não vai ter um time pensante ela precisa ser uma liderança que questiona então eu vou deixar no final dois livros o livro do Sufferland e o livro do Paul Sainz que é começa pelos porquês a gente tem que aprender a questionar tem que perguntar é isso que gera um time que pensa né a gente como gestor como líder tem que promover o pensamento o que você acha por aí eu acho que é bem por aí eu não gosto desse modelo tradicional como o Rafael comenta onde você tem realmente um líder que toma decisão pra tudo e ele só faz um follow up depois com os seus diretos com o seu departamento eu acho que isso acaba criando um centralizador você tem essa figura do líder alguém que centraliza todas as decisões e toda a inteligência realmente da área e por outro lado você tem no departamento pessoas que não conseguem trabalhar por conta própria né e não sei se desse líder essas pessoas vão fazer o que esse departamento não vai andar porque o líder tá ausente tá de férias ou qualquer outro motivo tá ausente eu também sou da opinião de que as pessoas elas têm que ter mais responsabilidade do que elas fazem o líder ele tá ali pra indicar o caminho ele dá o norte e fala é pra cá que a gente tem que caminhar porque isso é estratégia da empresa isso é o que a gente como empresa quer entregar mas as pessoas da área também elas têm que ter essa responsabilidade mesmo até mesmo o júnior né falando de senioridade diferente o sênior a gente espera mais óbvio porque ele tem mais experiência ele tem mais conhecimento mas até mesmo o júnior eu acho que é importante essa noção de que pra ele que ele faz parte daquele time né a gente espera dele talvez um pouco menos do que o sênior pela capacidade mas ele tem que ter algum tipo de autonomia né e ter realmente esse canal aberto ou direto com o líder ou com o colega dele que é mais sênior do que ele pra perguntar mas ainda assim ele tem que ter autonomia não pode simplesmente só falar o que eu faço tá pronto o que eu faço tá pronto eu acho que isso não funciona tá esse modelo que a gente tá considerando que é um tradicional eu acho que não funciona ainda mais quando você fala de ágil né a gente espera que eu não quero ficar realmente fazendo reunião dele pra falar você fez você não fez e por que você não fez qual que é a produção disso né se eu tô passando uma atividade ele falou que vai demorar x horas eu espero que depois esteja pronto e eu tenho que ficar cobrando ele ou antes né melhor ainda se tiver antes ou que eu saiba as razões reais de por que não ficou pronto e corra atrás de resolver a causa dos problemas é não fala só ah não tá pronto me traz o por que né você falou o que ia fazer por que não tá pronto se teve dificuldade se teve dificuldade por que não me procurou antes você esperou essa reunião dele pra falar cara já me traz antes esse problema pra tentar te ajudar se for o caso exatamente cara show de show o Rafael tá falando show de bola é o show de bola mesmo é isso aí e como última pergunta do Diego ele traz uma pergunta que é sobre implantação né como mudar como implantar o modelo o modelo de agilidade o modelo de gestão para agilidade né como fazer isso como trocar a roda com o carro andando cara são pequenos projetos não adianta fazer um grande projeto de transformação são pequenas ações pequenos projetos priorização né eu gosto do exemplo do engajamento porque ele vai responder quais projetos quais ações quais ações ou pequenos projetos que eu tenho que colocar em prática pra transformar a gestão e transformar a operação e transformar a empresa e transformar o negócio é esses pequenos projetos eles devem estar alinhados a gente tem que estar alinhado com a estratégia a gente já viu a gente tem que engajar as pessoas a gente já viu mas a gente sabe pô no modelo de de mercado digital o pessoal lá no no instagram paga pra criar engajamento com seus seguidores né e aí cria alguma coisa e não consegue o engajamento ou consegue o engajamento quando que os engajamentos serão altos né serão altos quando atender a expectativa quando atender o valor a necessidade que a maioria dos seguidores estão buscando ou estão gostando né pro nosso mundo corporativo a gente tá falando do que a gente tá falando de muitas vezes a gente toma ações pra resolver problema criando ferramenta adotando ferramentas ou criando iniciativas que não estão exatamente alinhadas com o valor ou com a expectativa das pessoas e nem tá atendendo o cliente correto e aí o que que a gente vai ter como resultado uma baixa adesão um baixo engajamento e aí a gente vai ficar fazendo o que pedindo pelo amor de Deus pras pessoas né olha por favor entra lá participa lá né pra não dizer a gente pagou uma fortuna no tal ferramenta e ninguém tá usando né então a gente é o mesmo problema se a gente quer que os ritos aconteçam que o escuro aconteça ele é a ferramenta como é que a gente vai ter adesão vai ter engajamento quando a gente entender o que que a gente de fato tá entregando pras pessoas e por que que as pessoas tão participando daquilo elas vão se engajar não é a gente que cria engajamento né é uma prática comum hoje as áreas que criam iniciativas ficar pedindo pros gestores né por favor engaje a sua equipe mas não é bem assim que funciona né não é na marra que funciona o engajamento acontece acontece quando existe valor na cadeia da conexão que a gente criou com quem tá consumindo a coisa né eu acho que esse é um bom tema pra gente fechar Turato eu convido você aí fazer o comentário final tá acho que o Diego perguntou como é que a gente troca a roda né do carro andando foi o caso tá Diego da Coface a gente tava que nem eu comentei lá com o modelo Waterfall né no passado a gente veio conversando no final do ano passado com a ConnectCon justamente visando essa mudança né a gente viu que era necessário o volume de solicitações de mudança na ferramenta o negócio tava solicitando muita coisa e a gente viu que o Waterfall ele não tava mais cabendo né então foi uma sensação nossa como cliente da ConnectCon a gente entrou em contato com eles a gente comentou que a gente tava colocando algumas ferramentas aqui no nosso caso o Gira né pra fazer a gestão de projeto e convidou eles pra ajudar a Coface nessa migração né e o carro tava andando tá então foi um pouco assim traumático do ponto de vista de realmente fazer com que a equipe entendesse essa mudança né mas não é nada de outro mundo acho que realmente as pessoas elas entendem na hora que elas veem que o valor que tá sendo entregue ele é maior né que ele é mais rápido e ele tá sendo entregue com mais agilidade eles não tem que aguardar meses pra ver alguma coisa funcionando eles conseguem ver em semanas já uma parte daquilo que foi solicitado já funcionando em produção eles entendem que faz total sentido falar vocês não acham melhor a gente partir pro modelo ágil então acho que é uma conversa né acho que se as equipes elas tem essa abertura né então a gente tem essa parceria de longa data né eu acho que é mais fácil tá então se você tem essa parceria ou com o seu cliente ou com o seu fornecedor facilita bastante tá você tem esse canal aberto aí acho que facilita bastante mas não é nada de outro mundo tá dá pra fazer ainda mais porque os benefícios são maiores então você consegue realmente mostrar que faz total sentido você migrar de uma metodologia né não é antiga mas enfim é Waterfall que é realmente mais faseada uma metodologia mais ágil né de entregas constantes tá legal Turato exatamente isso e é eu gostaria só de fazer um comentário final exatamente porque nós estamos nessa parceria de longa data né há vários anos a gente ainda fala Conectecom e eu gostaria de contar pra todo mundo é Conectecom mudou a sua marca né e agora recentemente nós somos conhecidos estamos divulgando a nossa nova marca que é a CTC que tá bem aqui né CTC Tech que vem do histórico da Conectecom eu também falo Conectecom todo dia ainda falo a gente vai se acostumando com o novo nome e gostaria de te agradecer Turato agradecer a sua participação agradecer muito pela pela experiência de trabalho que eu tenho com você então vamos encerrando aqui a nossa reunião de trabalho e que eu anotei aqui todos os pontos pra gente poder continuar porque esse nosso trabalho não acaba aqui né só um alinhamento que a gente fez um alinhamento geral de todos os pontos temos muita coisa pra fazer e a gente vai ter que priorizar pra seguir em frente e cara tem sido um orgulho muito grande trabalhar contigo tenho aprendido demais tem nos desafiado isso é importante e te agradeço aí tanto pelos dias de trabalho quanto pela participação aqui no que a gente vai deixar gravado pra que as pessoas possam utilizar aqui dessa discussão obrigado mesmo Turato obrigado Almir agradeço também pelo convite pra participar desse evento acho que foi legal é bacana eu fico disponível também pra outros se vocês quiserem conversar sobre outros temas quem você falou a gente tem aí tema pra mais cinco iguais a esses então tem muita coisa ainda que a gente pode entrar no detalhe a gente foi realmente escolheu alguns assuntos acho que os assuntos mais interessantes mas tem tema demais se você me permitiu gostaria de deixar aí pra todo mundo aberto quem quiser curiosidade de conhecer a Coface um pouco mais acho que é interessante também o site da Coface é www.coface.com.br quem quiser conhecer um pouco mais apesar de ser uma seguradora francesa o grupo a gente tem presença aqui no Brasil já há 15 16 anos então quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre seguro de crédito serviço também sobre venda de relatórios da área de crédito fica aí o convite quem quiser me procurar pode me procurar no LinkedIn eu estou lá com o Ricardo Turato acho que é simples encontrar fique à vontade para trocar ideias se alguém tiver alguma dúvida para falar um pouquinho sobre a CTC Tech sobre um pouquinho de experiência deles a nossa experiência com eles nesse longo tempo que nós somos parceiros a gente é antes até da ConnectCon então eu conheço a Interactive Interactive a gente é Interactive ConnectCon e agora é o CTC Tech para todos os que estão nos assistindo a gente que é brasileiro fala Coface mas qual que é a pronúncia correta? Coface Coface é bem legal é quase é quase o francês de verdade tinha até uma brincadeira só para finalizar que é engraçado o pessoal brincava que era Coface e aí tinha um tempo atrás alguns anos eles colocaram umas vaquinhas em cima da mesa uma vaquinha escrito Coface do lado que eles pegaram essa piadinha de Coface mas só para ficar interessante obrigado de novo pelo convite e fico à disposição caso você queira bater mais um papo sobre o tema beleza cara estou à sua disposição também muito obrigado gostaria de agradecer também a equipe que nos apoiou aqui na gravação e na organização obrigado Cristina obrigado a equipe de marketing obrigado a equipe de TI que segurou as pontas aqui durante a nossa transmissão com os altos e baixos e deu tudo certo valeu e obrigado a participação de todo mundo as perguntas a gente recebeu mais perguntas aqui que não vai dar tempo de responder mas a gente envia as respostas para vocês e coloca no grupo que a gente abriu aqui fica tranquilo você vai receber a sua resposta e obrigado a todo mundo que participou aí a gente estourou o tempo planejado mas foi por um bom motivo isso é gestão de tempo e de valor não é só quebrar o rito porque ele tem que ser quebrado mas porque tem valor sendo entregue valeu galera brigadão a todo mundo aí valeu Turato obrigado pessoal até a próxima até mais tchau 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 tchau